Olá, o TH Entrevista dessa semana está recebendo a cantora Fernanda Guimarães, vocalista e fundadora do bloco Rasgando Coro Rock Maracatu. E ela veio falar pra gente de dois eventos massa que vão acontecer em Maceio agora nas prévias de carnaval. Primeiro, Fernanda, conta pra gente sobre o ensaio aberto que vai ter. Olá, gente. Prazer, Zácio, estar aqui conversando com você e com vocês. E, pois é, o Rasgando Coro Rock Maracatu, sempre antes do nosso bloco, sempre antes do dia do bloco, a gente faz o ensaio aberto, que já é pra dar um gostinho do que vai ser, do que vai ser o Rock Maracatu na avenida. Então, esse ano, o nosso ensaio aberto vai ser dia 25 de janeiro. lá na Saia Albuquerque, que é um lugar que tem tudo a ver, eu acho, com o nosso estilo, com o nosso som, com os maracatus de Alagoas, com as manifestações populares. Então, eu já chego, já começo aqui convidando todo mundo pra esse dia, porque é muito bonito o ensaio aberto ali. É dia 25, quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite, exatamente. A partir das 21 horas, a gente tá começando a dar as primeiras batucadas lá e vai noite adentro, né? E lá no ensaio, as pessoas vão ter a noção do que é que vai ser o bloco, né? Que vai sair dia 4 de fevereiro nas prévias de carnaval. Exatamente. É justamente por isso. A gente quer esquentar os tambores e a gente quer esquentar o público, né? Fazer com que todo mundo entenda um pouquinho do que se trata esse projeto. É muito interessante a reação das pessoas quando elas veem o projeto pela primeira vez. Você tem a surpresa, muitas vezes. Você tem, tipo assim, algumas pessoas ficam assim, sem entender no primeiro minuto e depois começam a vibrar. E tem gente que chora, tem gente que sorriu e é uma coisa muito legal de se ver. Então, lá no ensaio aberto, no dia 25, a gente dá um pouquinho desse gosto do que é o bloco, né? É na Saia Albuquerque, na nossa rua maravilhosa, que tá cada vez mais bonita e mais colorida, recebendo o público. Revivendo o Jaraguá, né? Revivendo o Jaraguá, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem. É patrimônio nosso, patrimônio da cultura alagoana. Então, esse ensaio aberto traz isso. Traz um pedaço do repertório do show, do bloco. Traz também a possibilidade de quem quiser, inclusive, comprar os nossos abadás para o bloco. A gente também vai vender lá presencialmente. Então, fora que a gente fez agora em 2023, gente. Foi assim, apoteótico. Milhares de pessoas, sabe? Lá na Saia Albuquerque, curtindo junto com a gente. O que a gente quer é repetir essa dose, fazer melhor ainda. Que seja maior ainda, né? Que seja maior ainda. E para quem ainda não ouviu Fernanda Guimarães, dá uma palhinha para a gente. Então, sim. Inclusive, eu vou cantar uma música que a gente lançou agora em dezembro. Uma das nossas cinco músicas autorais. Chamada Pontal ao Jaraguá. Massa. Marcado na pele O grito de amor O som que a ninguém fere É o toque do tambor Tá dentro do peito O ponto de devoção É febre serena Além da razão Se ainda parece futuro Mergulhar no carnaval Bota alma pra salgar Prepara o bato que eu vou chegar Pode bater, pode ecoar O som vai virar trovão Sacode a avenida e a praça Que eu não demoro não Ai, até o amanhecer Maria Do Pontal ao Jaraguá Vem me anoitecer Maria O igum das águas Aê Aô Aê Aê Aê, ô Bom demais! Eu sou suspeita, né? Que eu sou fã de Fernanda, do Rock Maracatu Tava no Réveillon ouvindo Fernanda E foi massa Ai, que bom Fico feliz, mano E eu queria saber de você Desde os 14 anos, né? Que você decidiu que ia Entrar na música Que ia ser artista Quais são as suas principais influências E do bloco também Das meninas? Pois é É difícil até falar de influências específicas Porque eu sempre gostei de tudo ao mesmo tempo Né? Eu ouvia forró Eu ouvia em casa com meus pais quando era pequena Era brega Era forró Duplo sentido Era Beatles Era música clássica Ou seja Uma loucura, né? Uma miscelânea de estilos Mas eu enveredei mais pro Rock Pop Assim, desde os meus 14 anos mais ou menos Enveredei pra isso E me identifiquei muito com esse estilo Então, sei lá De influências eu tenho muito Rock Pop Nacional Mas tenho muito Rock Grunge também Rock de Seattle Da época do início dos anos 90 Eu sou completamente apaixonada por Elis Regina Por Dominguinhos Por Dolores Duran Então, vou dizer o quê, né? É muita coisa É muita coisa Por Cartola Enfim Mas e o Rock Maracatu? A gente lembra do Chico Saisen, né? Isso mesmo Sim, completamente Assim, Chico Saisen pra mim É um dos maiores expoentes da música brasileira Eu tenho ele como o inventor do último estilo Assim, que a gente conseguiu distinguir dos outros, né? Que é o Mangue Beat Eu olho pra ele E ele, junto com todas as pessoas que criaram esse movimento, né? Que não foi só o Chico Saisen, foi muitos artistas pernambucanos Que criaram o movimento Mangue Beat Então, existe sim, obviamente, essa influência O que a gente busca dentro do Rock Maracatu É utilizar os instrumentos do Maracatu A gente não tem bateria no nosso set No nosso line-up No nosso back-line, aliás A gente não usa bateria A gente usa todos os instrumentos de Maracatu E usa percussão Guitarra Baixo É basicamente o que a gente usa E, eventualmente, a gente coloca uma participação de um acordeon De um rabeca Mas, no geral, o que a gente busca é isso Então, a sonoridade acaba sendo diferente Porque o Mangue Beat, ele tem essa característica de misturar o Rock Com bateria Com instrumentos de Maracatu E com o sotaque pernambucano do Maracatu Que é belíssimo E é tão belíssimo É o nosso O sotaque do Batuque Alagoano Ele é diferente, né? Do Maracatu de Alagoas Então, assim, o Rock Maracatu A gente fez esse convite pro pessoal A época O Barque Alagoano Eles aceitaram estar com a gente Tipo assim, comigo Fazendo Rock Pop Junto com o Maracatu Depois de uns anos Entraram componentes De diversos grupos de Maracatu de Alagoas Ou seja, hoje São vários grupos de Maracatu de Alagoas Que tem representantes ali Dentro do Rock Maracatu Massa E uma das funções da gente É justamente divulgar isso Mostrar que aqui existem Maracatus maravilhosos Que o Maracatu também é um folguedo Na verdade é um estilo Uma manifestação cultural alagoana também Que ela é secular Mas que foi silenciado por muito tempo Por conta do quebra que a gente teve no nosso estado Então, uma das funções da Rock Maracatu É muito essa Aí a gente bebe de diversas influências E hoje tem as músicas autorais Então, é isso E esse ano vocês vão ter um tema, né? Nordeste é minha nação Exato O bloco O tema do bloco é Nordeste Minha Nação Esse ano Todos os anos A gente já é a nossa quarta edição A segunda edição foi com o tema O Batuque é delas Com o empoderamento da mulher instrumentista E só tem mulheres, né? Não, a gente tem homens também No grupo Mas é predominantemente mulher Assim, de batuqueiras Em torno de 70%, mais ou menos 75% de mulheres no grupo E de produção é quase 100% Então, é realmente um empoderamento E uma predominância feminina O terceiro ano de bloco A gente fez o tema Quais cores moram em você? Uma alusão à inclusão De todas as nossas diversidades E esse ano Nordeste Minha Nação Que a intenção é justamente trazer a riqueza da nossa cultura popular Das nossas raízes Quebrando fronteiras entre os estados do Nordeste Nós temos nove estados E a gente compõe, na verdade, uma nação A nossa linguagem Ela tem muitas similaridades Ela tem características muito próprias Então, eu acho que todo mundo se sente meio Pertencente ao país Nordeste Todo mundo que é nordestino Então, Fernanda, fica à vontade Para convidar o público Para participar do ensaio aberto Para ir para o bloco E toca mais uma para a gente, por favor Gente, eu quero convidar todo mundo Quero eu e o nosso grupo Nosso coletivo cultural Rock Maracatu A gente quer convidar todo mundo Para o dia 25 de janeiro Na Saia Albuquerque A partir das 21 horas O nosso ensaio aberto para o bloco E no dia 4 de fevereiro Domingo A partir de meio dia Um solzinho bem light A gente vai estar na concentração Do nosso bloco Rock Maracatu Então, é Só chegar junto E apreciar e curtir Com a gente Beleza Então, vamos mais uma Então, uma música chamada Meu Maracatu É arma O que segura O que segura O teu batuque Tua voz O que te faz O que te faz ir na maré O que sustenta a tua fé Quando se caem no lixo Em de a mão O que faz se reerguer Como o que sobe a ladeira Que só lhe ensinaram a descer O que te faz crer no amor Se a intolerância é desmedida É calada a bala perdida Soa mais alto que o meu tambor Irmão Irmão O batuque Tua voz Tem razão de ser Irmão O suor dessa luta Deus vai te vencer Seja forte Como o meu gongue Nasceu na luta Nela de viver Os tambores Vão nos defender Dessa guerra Fores irão nascer Meu maracatu é arma Meu maracatu é arma Meu maracatu é arma Meu maracatu é arma Meu maracatu é arma